Oi meus amigos, tudo bem? Olha eu aqui com o isolador, essa camisa eu achava que não ia nunca mais entrar em mim, mas eu consegui dar uma emagrecida nessa quarentena e o vídeo é bom, já estou praticamente de férias na faculdade, então vou me dedicar mais ao canal, e eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo desse vídeo, os assuntos que vocês gostariam de ver mais aqui nesse canal, eu durante esses 5 anos de canal tentei praticamente fazer de assuntos mais variados possíveis, para ver o que realmente agrada mais ao público, mas eu não tenho... que o pessoal gosta de coisas que viciam, tipo, café, pornografia, essas coisas assim. Isso aí, se vocês quiserem comentar aqui nesse vídeo, nas minhas outras redes sociais, eu tenho uma página do canal no Facebook, que é facebook.com.br, só isso. ou no meu próprio Instagram. Então, valeu galera!